A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta quinta-feira um novo armamento à Guarda Civil Municipal. Essa foi a maior aquisição bélica da história da corporação e além das armas foram disponibilizados coletes, munição e uniformes. O prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, ressaltou que o investimento proporciona mais segurança aos munícipes. Onde entregamos os armamentos à nossa Guarda Municipal, faz um belíssimo trabalho de segurança no nosso município e aumentando a segurança. Entregamos mais 24 armas 9mm, totalizando 48, uniforme para todos os guardas, uniforme mais moderno, que pode estar utilizado tanto no frio como também no calor, também as botas, que são os coturnos entregues também para os guardas, munições, colete à prova de bala. Então estão fazendo um investimento grande na nossa Guarda Municipal para dar segurança ao nosso munícipe, aos comércios e também às hindus também, que às vezes sofre bastante com furto. E os guardas também ficaram contentos, porque é a primeira vez que um prefeito faz um investimento tão alto na nossa Guarda. Fora que já estamos em treinamento, na escola, mais 10 guardas municipais para reforçar a segurança do nosso município. A compra teve um investimento de 330 mil reais, sendo 200 mil de emenda do ex-senador José Aníbal, e o restante foi uma contrapartida do município. O pacote incluiu 28 pistolas Taurus calibre 9mm, 28 coldres, 28 carregadores de cartuchos, 10 coletes balísticos, 20 mil munições e 165 peças de uniformes do mesmo padrão da Força Nacional de Segurança, além de cintos, bonés e coturnos. De acordo com o prefeito Leitinho e o coronel Fante, a próxima aquisição vai contar com mais carabinas, escudos balísticos e pistolas eletroincapacitantes. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.